E o Gabigol, que saiu do jogo para sentir o Acoxa, deu cânibra nele, e aí ele manda beijo para o Durival Júlio, Gabigol, eu gosto de ser demais, caralho, você tem que ir para a seleção, sou seu fã demais, e aí não sei se vocês pensam assim, quando ele faz isso, porque ele tira a sala da torcida, certo? Porque a torcida ele trabalha no erro. Dá uma ironizada, dá uma ironizada. Ele ironizou, está tudo bem, mas não fez gesto, nada de errado, está tudo bem, está tudo certo. Aí, pô, meu treinador já está sendo crucificado porque não tem ambiente bom, e todos nós sabemos disso, todo mundo sabe das coisas que eu falei e estou tomando processo, mas ninguém tem coragem de falar, só o babaca aqui que falou e está sendo processado, está tudo bem. Aí, meu irmão, ele termina o jogo, perde o jogo, os caras chegando à madeira, os caras vaiando, ele vai lá e manda um beijo para o Durival Júlio. Ah, desculpa também, né, Veloso? Não, é, não dá, ele quis realmente botar mais lenha na fogueira, porque ele teve aí uma hora e meia antes do jogo, duas horas de jogo, uma hora depois do jogo, ele teve aí umas quase seis horas para dar um abraço no Durival, dar um beijo no Durival. Agora, quando ele vai para a entrevista coletiva... Ah, desculpa, Veloso, eu queria só falar... Perdão, Veloso, quando tem esse senhor, ele está fazendo aquilo que o Júlio está falando é a linguagem de Libras, tá? Que é muito legal, parabéns aí ao pessoal de São Paulo. Parabéns, não sei se é São Paulo ou não, mas isso é muito importante. E aí, no fundo... O Gabigol na entrevista coletiva. Ou na entrevista coletiva, cara. Pô, que isso, irmão? Não, ver se era dele e passou do outro lado. Passou do outro lado. É aquele tipo de coisa que não é coincidente, não é acaso. Ele foi lá para fazer, porque sabia que ia ser filmado. Porque se ele está na entrevista coletiva, só tem câmera. Então, ele vai ser filmado ali. Ele quer ser filmado. Para mim, o que ele quis dizer? Ele vai cumprimentar, dar um beijo no Durival. Saudade de você, Durival. Isso. Que saudade. O que ele quis dizer? Nossa, por que você não está com nós? Porque eu não aguento mais esse outro aí. Tem que ser mandado embora ou não, Souza? Mas faz tempo, desde o dia que o auxiliado dele deu um soco no Pedro. Isso não existe no futebol. Mas o Flamengo vai sofrer e está sofrendo essas consequências todas. É por causa da diretoria. Eu vou bater sempre nessa técnica. O jogador tem culpa, quem entra dentro do campo? Tem. Porque aceita certas coisas. Ô, Souza, os caras do Flamengo não deram um chute e não gol. Não deram um chute. Primeiro tempo, nenhum chute. É. Nenhum. Nenhum chute. Nenhum. O jogador tem que ser cobrado, irmão. Não, tem que ser cobrado. Mas assim, como é... Eu não estou falando... Não, eu entendo que você quer... Pode, pode, pode. Mas assim, como você vai culpar jogador que você tem um treinador que ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Aí você... Porque o time deu uma oscilada no brasileiro. Porque é normal, né? O que é normal. O cara ganhou dois títulos. E não tinha mais... Mas não foi só com o Júnior. Não, eu sei disso. Foi com todo mundo. Esse senhor aí, esse Marcos Braz e o Landim, eles fazem um benefício para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo. Porque assim, você pegar o elenco que você tem com o Flamengo e você tirar... Se os caras acertarem bonitinho, esquece, irmão. Esquece. Atropela todo mundo. Esquece. Até o Palmeiras. E esquece. Só que o Landim e o Marcos Braz fazem um serviço. Não atropela? Vai embora. Vai embora, irmão. Fazem um serviço para os outros times do futebol brasileiro. Quando ele tira o Dorival Júnior e traz o Vitor Pereira, pelo amor de Deus, isso aí é uma aberração para o futebol.